E é isso aí pessoal, seja bem-vindos! Aqui é o canal Ronaldo Game 2020, estamos aí no UFC 24, aqui no Ultimate Team e vamos fazer aqui pessoal, mais uma vez, o Melhoria de Login Diário do Tote, tá? Esse vai ser o de número 12, vai faltar o 13 e o 14, você fazendo todos tem esse pacote de 20, 83 ou mais, tá? Tem 5 dias ainda pra fazer todos, né? E aí provavelmente vai dar uns 2 ou 3 a mais, né? É, como ela costuma dar sempre esse DME a mais aí, então você vai entrar aqui na aba DME, tá gente? Entrou na aba DME, você vai vir aqui, Melhoria, vai procurar aqui o Melhoria de Login Diário, tá? Vamos ver onde ele tá, tá aqui pessoal, Melhoria de Login Diário, tem um pacote de 2 jogadores 81 ou mais, você ganha Lembrando que tem que ser exatamente bronze, tá? Não pode ser prata, não pode ser ouro, tem que ser jogador bronze aí Não precisa ser goleiro também não, tá gente? Então colocou, já está feito aí o DME de Melhoria de Login Diário Beleza? Então de hoje, dia 27 de janeiro, está pronto, valeu, até o próximo vídeo E aí